Professores e profissionais da educação da capital paulista já começaram a receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em São Paulo. A aplicação está sendo feita com imunizante da Pfizer na faixa etária entre 40 e 59 anos. A partir de 22 de novembro, a vacinação será estendida para os que têm entre 18 e 39 anos. São esperados cerca de 210 mil profissionais. De acordo com a Prefeitura, para receber a dose adicional, é necessário um intervalo de cinco meses desde a aplicação da segunda dose. Os profissionais deverão apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício na rede de ensino, RG, comprovante de endereço e comprovante de vacinação. Legenda Adriana Zanotto